Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu gravo prazerosamente com o professor doutor Jorge Campos. Falamos da sua obra, feita a várias mãos, do Plano Brasil de Infraestrutura e Logística, PBLOG. Um estudo importante sobre a estrutura desse Brasil que quer crescer e quer competir no mercado internacional. Professor, qual a contribuição da empresa de planejamento e logística para este processo? Bom, vamos analisar inicialmente que a empresa brasileira de logística, ela foi criada e já demonstra uma preocupação do Brasil em pensar estrategicamente. Não esqueça, a vida que nós temos hoje é resultado do que nós pensamos ontem. Assim que nós vamos ter amanhã é resultado do que estamos pensando hoje. E o cenário internacional não tem mais espaço, sobretudo em qualquer uma das variáveis de logística, para amadorismo. Gente, o Brasil precisa pensar profissionalmente, precisa pensar estrategicamente. Como é que nós queremos o Brasil daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E esta empresa, ela vem no sentido de criar as condições para que haja investimentos profissionais nos pontos certos, nos diversos modais de transporte do Brasil. Portanto, é um exemplo positivo para o desenvolvimento do transporte no Brasil. Inclusive, tivemos o prazer de ter o nosso nome indicado para compor esta empresa estar em análise, pelas contribuições que a gente pode dar por ser pesquisador da área de logística. Mas eu quero registrar aqui exatamente uma coisa importante. O Brasil hoje tem praticamente dois grandes estudos que contemplam propostas na área de logística para o Brasil todo, que é o Plano Nacional de Logística Integrada do Governo Federal e o PBLOG, que pensa o Brasil todo. Portanto, a nossa expectativa, Brian, é que o PBLOG seja uma ferramenta que sirva de base para a definição de políticas públicas. Então, você, governador dos diversos estados, e nós temos a felicidade de saber que o Tribunal de Contas da União, que diversos governadores estão solicitando uma entrega oficial do PBLOG, o Ministério do Transporte também já solicitou uma versão. Nós vamos entregar lá em Brasília, a partir do Conselho Federal de Administração, que é o grande mentor deste projeto. No sentido de que o Brasil venha a ter uma contribuição importante para a definição de políticas públicas. Nós sabemos, Brian, que diversos estados, como o Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro, já têm o seu SPELT, que é o Plano de Estudo Logístico, mas é regional, como nós temos o Norte Competitivo, que só pensa o Norte. Já esses dois trabalhos, que é o Plano Nacional de Logística e o PBLOG, eles pensam o Brasil como um todo. E foi muito desafiador fazer, que nós fizemos um grande workshop em Palmas, se reunindo todos os estados do Centro-Oeste Brasileiro, fizemos um em Manaus, se reunindo representantes dos estados do Norte do Brasil, fomos ao Rio Grande do Sul ouvir aqueles empresários, fomos também à Bahia, fomos ao Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, percorremos todo esse país, contando com uma equipe, Abraim, muito importante de profissionais como o professor Aimberê, em Roraima, o professor Gilberto Pinzeta, em Santa Catarina, o professor Eudemir, no Mato Grosso, enfim, outros que entendem que o Brasil não pode continuar com a infraestrutura que tem, sob pena de pagar um preço alto, por não conseguir competir com os produtos externos. Nesse processo todo, como está a receptividade deste Plano PBLOG? Nós tivemos a felicidade de fazer uma palestra no Fórum Internacional de Administração em Gramado, agora, recentemente, falando especificamente do PBLOG e suas contribuições para a melhoria do transporte no Brasil. E foi muito gratificante saber que muitos professores, muitos doutores, inclusive de outros países, estão solicitando uma versão. E eu digo a você que nós já estamos providenciando colocar uma versão no site do Conselho Regional de Administração para que você possa fazer o download e trabalhar com a gente na busca da execução destes projetos. Eu garanto a você, nós fizemos o PBLOG focado em fazer a integração Norte, Sul, Neste e Oeste. E nós precisamos agora que segmentos importantes da sociedade, como está acontecendo, se manifestem no sentido de que possamos dar as mãos. E, dessa forma, fazer com que as propostas do PBLOG se tornem plano de Estado e não de governo. Portanto, é uma luta que nós precisamos travar agora na segunda fase do PBLOG, que é fazer com que as suas proposições se tornem realidade. E aí eu encerro agradecendo ao Conselho Regional de Administração, na pessoa de seu presidente, o administrador Colares, José Carlos de Sá Colares, que nos cedeu o espaço físico no C.R.A. aqui em Manaus, para que nós fizéssemos a coordenação nacional do Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor, falar da obra, e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Na realidade, eu agradeço esse espaço. O teu público, Abraim, o público que assiste o programa Literatura em Foco, é um público formador de opinião, é um público que tem uma importância e uma influência muito grande sobre as outras pessoas. Portanto, eu peço que você faça o download do site do C.R.A. Amazonas e conheça as propostas existentes aí, porque realmente nós precisamos trabalhar de forma social e ambientalmente correta a execução das obras propostas aí no Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Mais uma vez, meus agradecimentos. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco e eu quero destacar aqui também a obra Nevralgias, do escritor acadêmico Eduardo Maon. Ele que mora no Mato Grosso, é da Academia Mato Grossense de Letras e tem uma bela obra. O programa Literatura em Foco sugere a você a leitura dessa obra. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Importadora, TV Lá e a Magistral com Guaraná Regente Zero. Agradecer a sua audiência especial de toda semana conhecer um pouco do que se produz na Amazônia. Espero te encontrar no próximo programa aqui do Estado do Amazonas para todo o Brasil. Até o próximo programa e obrigado pela tua audiência. Até lá. Tchau. 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 Tchau.